Chama-me, rapaz, já sabe quem é, né? Digo certo, vem para o Oeste e... Tá gostoso e não me zera em produções, sem me ter recordes Nenhum senhores, nenhum chique bandida Olha aquele copão querendo putar Não sei que ela tá afim, mas ela é amiga Amigo da minha mulher, sua talarita Eu já sei o que tu quer Que pra caralho, famosinho, 5, 7 Coz a gente na internet de tempo, conhece Coz a gente, lorota, chega a ter esse papo todo Pira o famoso pra poder contar pros outros Então, velho tirada, vale todo pra ser caralho Pera, pera, pere tirada, vale todo pra tomar Pera, 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 p Vixe que bandida, olha quem ligou pra mim querendo putaria Eu sei que ela tá afim, mas ela é amiga, amiga da minha mulher Sua tá lariga, eu já sei o que tu quer Que cara do famosinho, cinco, sete Você assiste na internet de quem não conhece Cara de lorota chega até se papo todo Imagina, rapaz Cara de lorota chega até se papo todo E Maria, rapaz Toma, toma Em nome de Zé, reproduções, MT réguas Isso é o rei do faroeste Tá gostoso, tá maneiro Se você não dança, vê o método de balança Porra!